What's up guys? Vocês já pensaram em quais lugares no Brasil chamam atenção para os gringos? Hoje vou falar sobre os 5 lugares no Brasil que me chamaram atenção. O primeiro lugar onde acabou de rolar as Olimpíadas é Rio de Janeiro. Todos os gringos conhecem Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que chama muito atenção. Pelas imagens que passam nas notícias, nos filmes, nas propagandas, sempre tem algo em relação ao Rio de Janeiro. Muitos gringos conhecem carnaval e sabem que carnaval rola no Rio de Janeiro. Cresto Redentor. Acho que todos os lugares fora do Brasil passam imagens do Cristo. Rio de Janeiro é bem conhecido. Eu falaria que é o lugar mais conhecido, pelo menos aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que no mundo inteiro, quando pessoas pensam em Brasil, elas pensam em Rio de Janeiro. E as Olimpíadas aumentaram o conhecimento do Rio de Janeiro no mundo. Então, por isso é um lugar que chama muito, muito, muito atenção. Tá, o segundo lugar é um pouco diferente. É falando sobre a floresta amazônica. Isso é algo que eu acho engraçado, porque quando o Michelle está conhecendo alguém aqui nos Estados Unidos, em uma das primeiras perguntas é, Ah, você já foi para a floresta amazônica. Ou, ah, você mora perto da floresta amazônica. É muito comum para as pessoas daqui pensam isso sobre o Brasil e os brasileiros. Penso muito nas notícias aqui da importância da floresta para o mundo inteiro. Então, quando as pessoas pensam em Brasil, uma das primeiras coisas que eles vão pensar é sobre a floresta. E eu acho isso é porque os gringos não têm noção do tamanho do Brasil. Eu acho que eles pensam que é menor do que é e que tudo fica bem pertinho. Mas, Curitiba, onde eu morei, fica, não sei, quatro horas de avião para chegar na floresta. As coisas não são tão pertas do que os gringos acham. Mas, mesmo assim, tipo, a natureza da floresta, a importância da floresta, tudo isso chama muito a atenção fora do Brasil. É um lugar que também chama muito a atenção para os gringos. Terceiro lugar que eu vou falar é São Paulo. Eu não sabia muito sobre São Paulo antes de morar no Brasil. Até hoje eu sei só algumas coisinhas. Eu sei que tem, tipo, um bilhão de habitantes e que é um lugar para fazer negócios. Mas não é um lugar que eu indicaria meus amigos para fazer turismo. Mas, mesmo assim, chama muito a atenção por causa do tamanho. Eu acho que é a maior cidade nas Américas e é muito famoso para um lugar onde fazer negócios. Mas é um lugar que todos os gringos conhecem, como Rio de Janeiro. Mas, dá para perceber que eu não sei tanto como Rio de Janeiro. O quarto lugar é um lugar que eu amei quando eu estava no Brasil. E é Fals de Iguaçu. Esse lugar, você só precisa ver as imagens e você vai querer ir. É um lugar que a Michelle me falou antes de vir para o Brasil. Mas eu não sabia que é tão incrível como é. Realmente é um lugar único. Realmente é um lugar que muito vale a pena ir. Eu indicaria todos os meus amigos ir lá. Tem Niagara Falls aqui nos Estados Unidos. Mas Niagara Falls é tipo isso. Isso aqui. Em comparação ao Fals do Iguaçu. E por isso chama muito a atenção. Agora eu vou falar sobre o Nordeste do país. Isso não é um lugar que me chamou muito a atenção antes de ir para o Brasil. Quando eu estava morando no Brasil e eu pesquisei sobre o Nordeste e as pessoas me falaram sobre o Nordeste me chamou muito, muito mais a atenção. É diferente dos outros lugares que eu falei porque não é todos os gringos que vão conhecer as coisas do Nordeste. Eu conheci por causa dos meus amigos que foram lá. Não é tão famoso fora do Brasil. Pelo menos aqui nos Estados Unidos não são os lugares mais conhecidos por americanos. E tem tipo três lugares que eu acho me chamaram muito a atenção e que eu ainda não fui. Mas a próxima vez que eu vou para o Brasil eu quero muito, muito, muito conhecer esses lugares. Primeiro é a cidade de Salvador. Tem uma história muito, muito interessante e a cidade parece muito linda as praias parecem lindas então por isso chama muito a atenção pessoalmente. Também eu quero falar sobre as lençóis maranhenses Lençóis maranhenses Lençóis maranhenses Preciso aprender como falar antes de ir, né? Mas esse lugar eu tenho um amigo que foi lá e falou que era maravilhoso realmente e pelas imagens parece mesmo maravilhoso então parece um lugar único é claro que chama muito a atenção qualquer lugar que parece assim vai chamar a atenção Outro lugar que chama a atenção no Nordeste é a ilha Fernando de Narônia Outro lugar que eu não conhecia eu só conheci por causa da minha noiva mas é um lugar que eu quero muito ir de novo pelas imagens parece muito linda chama a minha atenção muito Mas de novo esses lugares no Nordeste não me chamaram antes de morar no Brasil mas agora como pessoas me falaram que são lugares maravilhosos eu quero ir muito, muito, muito Então gente, acho que é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham uma boa semana e eu gostaria de saber quais lugares aqui nos Estados Unidos chamam mais atenção para vocês Então, tchau, tchau Me sinto que eu preciso pedir desculpas para vocês por causa de uma notícia que saiu em relação às Olimpíadas Um nadador na verdade, quatro nadadores americanos foram assaltados no caminho no caminho Tchau tchau